Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar só quero agradecer a todo mundo que comprou o novo passe de batalha me apoiando muita gente comentou aí que me apoiou na compra, uma galera me mandou vídeo, foto no Twitter também fiquei muito feliz com isso, então muito obrigado de coração, apoio de geral, beleza? E olhem só, Manos, eu já criei a votação também padrão que eu sempre faço no início de temporada para vocês escolherem as melhores skins do novo passe de batalha, beleza? Pra você participar é muito simples e rapidinho, vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo vai ser bem legal saber a sua opinião de vocês e claro que daqui a alguns dias eu vou estar trazendo o resultado dessa votação lembrando que eu coloquei as 7 skins padrões do passe mais o Eren, que vai ser liberado mais pra frente porém a gente já sabe como é que ele é e tudo, então coloquei na votação também, beleza? Fica com vontade pra participar, é realmente bem rapidinho aí, tá na descrição Enfim, Manos, pra começar aqui os assuntos de fato, eu quero falar sobre o pacote iniciante que muita gente gostou, já foi vazado a data de lançamento dele, de acordo com vazamentos, vai ser no dia 20 de março ou seja, na próxima segunda-feira não amanhã, somente na outra segunda-feira certo? Esse pacote aí da tela tem uma skin, mochila, picareta, 600 V-Bucks, como de costume então se você curtiu, já vai preparando a sua grana e amanhã, Manos, vai ser liberado o novo pacote do Sabe o Mundo lançado melhor dizendo também, que é esse pacote que você consegue V-Bucks, direito ao Sabe o Mundo e tudo mais se você curtiu, amanhã vai estar chegando aí na loja e ainda aproveitando aqui o assunto de loja foi vazado duas novas skins que vão estar chegando também, uma skin feminina chamada As da Artilharia e a versão masculina As da Navegação são skins do mesmo conjunto, logicamente e são da raridade em comum ou seja, cada uma vai estar custando 800 V-Bucks certo? E como elas foram vazadas agora já na primeira atualização da temporada certeza que daqui a alguns dias elas já vão estar chegando também e só para fechar aqui o assunto da loja outras duas skins também foram encontradas nos arquivos do jogo e eu estou falando das novas skins de Resident Evil lembra que eu falei para vocês que aquela fonte anônima vazou que ia ter duas novas skins chegando da Claire e também do Leon então elas já se encontram nos arquivos a gente não sabe a raridade provavelmente vão ser lendas dos jogos mas em questão de V-Bucks acreditam que cada skin vai custar 1500 V-Bucks o Leon é o meu personagem favorito ali da franquia ele ficou muito legal na minha opinião e se você é fã de Resident Evil com certeza deve ter ficado feliz com esse vazamento aqui enfim, é só alertar a vocês que essas duas skins também podem aparecer a qualquer momento aí na loja do jogo pois bem, mas agora mudando de assunto eu quero falar um pouco sobre experiência uma notícia muito boa para quem joga o modo Salve o Mundo é que foi bufada a questão de XP que você ganha no Battle Royale olhem só o que o Janzitz fala aqui ajustes no XP do Battle Royale no Salve o Mundo na versão 24.0 atualização da temporada o limite diário de XP do Salve o Mundo foi bufado de 280 mil para 320 mil além disso a onda 30 de uma resistência agora concede 328.800 XP comparado aos 287.700 de antes também teve outras mudanças em várias questões de XP do Salve o Mundo a maioria foi bufada ali e tudo mas o Janzitz comentou aqui das principais então se você joga fique ligado que agora você pode conseguir ler mais XP aí no modo Battle Royale é uma notícia muito boa porque se não me engano um tempo atrás tinha sido nerfado a galera ficou um pouco chateada agora pelo menos bufaram aí e olhem só mas outro assunto que eu quero falar com vocês é com relação a novas perks que vão estar chegando 7 perks novas foram encontradas nos arquivos que vão estar chegando aí ao longo da temporada o Janzitz fala o seguinte que cada uma delas já foi vazado o nome e a imagem como dá pra ver só que o nome aqui ele traduziu de forma literal pode ter um nome um pouco diferente mas o que mais importa acredito que é a imagem da perk enfim a número 1 ali se chama recarga desesperada certo a gente pode ver que tem uma shotgun então talvez seja você ganhar munição de shotgun quando você está correndo ou com pouca vida alguma coisa assim a segunda perk apostando tudo a gente pode ver que tem a espingarda de carga e também aquela pistola repulsora eu acredito que essas duas armas vão ser daquela perk que quando você ativa você recebe elas tá ligado acho que é uma perk bem simples a terceira perk ali do ovo se chama explosão da primavera com certeza vai ter relação com a páscoa ali chegando então eu acho que vai ser uma perk sazonal a número 4 e a número 5 acredito que a mesma coisa que a número 2 você recebe ali os itens tá ligado a número 4 ali se chama arsenal de rastreadores tem a pistola com silenciador e também a própria sinalizadora e a número 5 né tem pizza e o cura cura né mais uma perk ali de cura logicamente número 6 guerreiro aquático achei esse nome bem interessante a gente pode ver né que tem alguma relação né com você talvez nadar mais rápido alguma coisa assim ou receber vida na água não sei me parece ser bem interessante isso aí e por fim a número 7 guerreiro dos trilhos certo que acredito né que vai ser a mesma coisa do aquático só que nos trilhos né que chegaram agora na nova temporada você talvez né ganhe velocidade algo do tipo também enfim meninas fique ligado então na temporada passada se não me engano toda atualização massiva 5 perks chegaram tá ligado 5 depois mais 5 depois mais 5 então talvez na próxima atualização né 5 dessas 7 já sejam lançadas aí comenta né qual você achou a mais interessante que mais vai dar certo aí na gameplay e um vazamento bem da hora que eu quero falar aqui pra vocês também é sobre o novo evento de batalha da comunidade de acordo com o Licker Firemonkey tem um site né que está sendo planejado aí de nova batalha da comunidade com uma mochila de graça como dá pra ver na imagem abaixo certo que aquela espécie de asas ali né bem bonita inclusive essa mochila na minha opinião só que tipo assim pra quem não sabe esses eventos de batalha da comunidade geralmente quando tem é numa região específica né já teve aqui no Brasil né às vezes tem num país específico tipo Alemanha Itália no Japão né coisas do tipo aí tem esse problema né porque todo mundo pode participar de fato mesmo que seja em outra região mas não é divulgado aí no site de outras regiões então geralmente a gente fica sabendo só um pouquinho depois e não dá tempo assim de poder participar né e outro detalhe é que geralmente é só o time né é vencedor que consegue né os integrantes do time conseguem a recompensa melhorzinha então se essa mochila né for a recompensa só pro time que vencer né tipo geralmente tem lá uns 10 times 15 times pra você escolher aí realmente vai ser uma recompensa ali mais exclusiva né só para o time vencedor aí fica um pouquinho chato tá ligado porque a outra galera não vai conseguir aí na conta e como se trata de um evento aí de número limitado de participantes né também vai limitar mais ainda né a quantidade de pessoas que vai conseguir pegar essa mochila mas de qualquer forma né ainda não foi divulgado né em qual país vai ser esse evento né como que vai funcionar né assim que for divulgado claro vou tentar trazer o mais rápido possível aqui no canal né pra gente ver se a gente consegue né participar ali porque realmente né tem que ser bem rapidinho quando acontece esse tipo de evento né mas comentei o que você achou da mochila sinceramente achei ela muito bonita né espero que esse evento né aconteça aqui no Brasil né a gente possa participar bem de boas e só pra finalizar aqui mano eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa temporada né afinal já se passou alguns dias aqui né muita gente jogou várias partidas comenta o que você tá achando em relação a gameplay mudanças no mapa né mecânicas novas ali como deslize e tudo mais as perks também né mudaram bastante né loot pool e tudo a gente sabe né que virar essa temporada muita muita coisa quero saber né o que vocês estão achando até agora da gameplay eu não vi muita gente reclamar mas também não ouvi muita gente falar que tá tipo sensacional a gameplay tá ligado por isso quero saber o que vocês acham né fica à vontade pra comentar aí a sua opinião né claro se você já jogou alguma quantidade decente de horas aqui na nova temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e mande aí também pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo novas skins Resident Evil sendo lançadas em breve né novo pacote iniciante chegando semana que vem enfim né também as novas perks aí o que vocês acham delas que estão prestes a ser lançadas então é isso mano é aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí e aí